O que é o espírito equilibrado? Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera, nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros, espíritos mais esclarecidos, a revivência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidades e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o ouvido de obrigações sagradas, por parte das almas cuja evolução depende dos cumprimentos austeros, dos deveres sociais e divinos. A ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos, na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas, dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e sofrem, que os nossos irmãos espíritas compreendam os semelhantes objetivos de nossas despretenciosas opiniões, colaborando conosco dentro das suas possibilidades, para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. É incontestável que a sociedade pode, com seu livre arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos, mas, enquanto houver um mendigo abandonado junto do seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado da sua miséria moral. Essa página foi psicografada pelo espírito Emmanuel, no ano de 1939, no mês de julho, por meio do médium Chico Xavier, que fala e que faz considerações acerca do carnaval. A expressão carnaval está conectada com outra expressão latina, que traduzindo ao português significa carne nada vale. A expressão latina carne nada vale é uma expressão que remonta à Roma antiga, em que essa mensagem era uma alusão a uma ironia que se fazia, de que o corpo não valia nada e que poderia entregá-lo aos excessos, às orgias e à promiscuidade de toda sorte. A origem, portanto, da palavra carnaval, ou carne nada vale, carnaval, é que deu origem ao carnaval como nós conhecemos. Essa expressão latina, no entanto, remonta à Roma antiga, quando havia os célebres movimentos fomentados pelos imperadores, quando ofereciam o famoso pão e circo para a população. O famoso pão e circo que era oferecido em que as massas se divertiam com algum tipo de alimentação e com divertimentos que Roma oferecia, quase sempre envolvido em uma cultura folclórica de excessos, de toda sorte, de promiscuidade. No entanto, a expressão carnaval vem da expressão saturnal, ou saturnais, que é a festa, a festividade romana das Saturnálias, onde se homenageava o deus Saturno. Se oferecia, portanto, homenagens a ele, ao deus Saturno, através de toda uma festividade, quase sempre escolhia uma vítima para ser sacrificada, quase sempre um escravo era escolhido para ser sacrificado diante das pessoas, enquanto música era tocada, enquanto pessoas bailavam, quase sempre bailarinas sensuais bailavam, e as pessoas se entregavam aos excessos, de toda sorte, naquela oportunidade em que algumas outras pessoas e os próprios escravos eram liberados para participar dessa festividade. Portanto, vem dessas saturnais, ou saturnália, em homenagem ao deus Saturno, e que tem também uma alusão e remonta à velha Grécia, porque na Grécia havia as famosas festividades voltadas para o deus Baco, ou o deus Dionísio. O deus Baco, que é o deus do vinho, da embriaguez e do prazer, e que as pessoas se entregavam a vez por ano a todo tipo de excessos, a todo tipo de permissão moral, em que elas mergulhavam em bailes quase sempre de máscaras, a famosa máscara grega, dos teatros gregos, a persona em que a pessoa se escondia através da máscara para se permitir tudo que é tipo de coisa, tudo que é tipo de experiência, e nos outros dias voltava a recomposição e a postura moral, social, de hipocrisia na sociedade. Era mais ou menos esse tipo de movimento. E as festas dedicadas ao deus Baco, o deus Dionísio, Dionísio, na verdade, é a versão romana para o deus Baco, portanto, voltada aí para a luxúria, o prazer, essa festa, essas festividades ao deus Baco, é que dê origem às bacantes, ou às bacanais, em homenagem ao deus Baco, ou seja, às orgias que remontam à Velha Grécia. Então, temos da Velha Grécia, temos de Roma, essas festividades, e que, mais tarde, a Idade Média vai assumir uma outra configuração. Mas antes disso, é necessário falar que os cristãos primitivos, sabendo dessas festas pagãs, chamadas saturnais, que quase sempre aconteciam no final do ano, aproximadamente por volta do final de dezembro, começo de janeiro, e que o dia 25, 24 de dezembro eram os dias onde o solstício de inverno eram os maiores, o que proporcionava um período prolongado de festas, os cristãos primitivos resolveram, segundo os melhores especialistas, mudar a data evocativa do nascimento de Jesus, que é o seu Natal, de, possivelmente, abril-março para dezembro, 25 de dezembro, a fim de que, com essa festa cristã, anulasse e apagasse essas festividades onde havia morte, sacrifício de pessoas, e também os prazeres sensuais do carne na Davale, das saturnalhas. Então, essa festa cristã, ou melhor, essa data cristã do nascimento de Jesus, foi transferida para o dia 25 de dezembro, que era o período, mais ou menos, que ocorriam as saturnalhas, para tentar anular, apagar essa festa pagã. Não obstante, mais tarde, essas festas, após a vigorosa presença do cristianismo na Terra, para além da Idade Média, essas festas vão reaparecer mais tarde. Agora, não mais em dezembro, mas um pouco depois, em janeiro, fevereiro, do ano seguinte, portanto, do ano posterior. Então, essas festas vão acontecer nesse período em que a Europa quase sempre está no inverno, o solstício de inverno. E aqui, nas regiões das Américas, estamos em verão. Então, nós temos essas festividades. Essas festividades que evocam esses movimentos culturais e populares, folclóricos do passado. E temos, naturalmente, essas heranças greco-romana, principalmente greco-romana, dessas festividades. Na Idade Média, embora os cristãos tentaram apagar, como nós nos referimos, nós temos, mais tarde, as festas aparecendo. Em janeiro, fevereiro, que ainda possuem o mesmo clima. E há um slogan da Idade Média, segundo o qual se dizia, nesse período das saturnais romanas e agora dos carnavais, realmente, da Idade Média da Europa, de que um dia no ano, pelo menos, é possível e é lícito enlouquecer. Há um dia no ano, vale a pena enlouquecer. Esse era o slogan dos carnavais da Idade Média. Essa era a expressão corrente. Então, nós temos aí esses movimentos, que ficariam famosos mais tarde, um pouco mais tarde, quando aparece o famoso carnavão de Veneza, com suas máscaras, os seus bailes, os seus desfiles. E nós temos aí uma série de movimentos culturais e até de fusão cultural com outros movimentos, não necessariamente da Europa Ocidental, mas também do Oriente e também de outras posturas folclóricas, de outras festividades folclóricas. Em Portugal, por exemplo, logo depois do Emancipal e da grande florescência e explosão do carnaval de Veneza, nós tivemos o intrudo, o famoso intrudo de lamentável memória, em grande parte, quando aqueles movimentos populares tinham como prática provocar as pessoas no meio da rua. Os intrudos eram caracterizados por colocar dejetos humanos e fluidos corporais em tubos e atirar nas pessoas na rua, não apenas na alimentação, na cultura popular de Portugal, não apenas na alimentação, frutas, etc., mas também fluidos corporais humanos, dejetos humanos, que eram atirados sobre as pessoas. Mais tarde, nós temos uma fusão cultural ainda maior, quando houve a vinda para a Europa, ou a ida para a Europa, dos escravos africanos. E graças à sua cultura popular, aos seus batuques africanos, aos seus sons, aos seus instrumentos de atabaque e de batida de sons que eram praticados na África, e a sua forma de crença, de manifestação cultural, de dança, recebeu uma espécie de sincretismo, de fusão, de conexão com as festas ocidentais do carnaval. E nós temos, ao longo da história, inclusive da Idade Média e depois da Idade Média, os famosos carnavais da Europa, onde as rainhas e determinadas personagens da nobreza desfilavam em carros alegóricos, em carros públicos, para dar adeus, para acenar a população, e para divertir as massas com festas, e algumas das quais era oferecida também o famoso pão, que remonta à velha Roma, de panes et circens, portanto, de pão e circo, que era famoso esse slogan na Roma Antiga, conforme nós já nos referimos. Então temos os desfiles das rainhas, que dê origem mais tarde aos desfiles dos carros alegóricos, os famosos concursos de fantasias, que fizeram época em boa parte da história da cultura carnavalesca, e aqui no Brasil nós temos também, não apenas no Brasil, mas temos também festas de carnaval em Portugal, na Colômbia, em algumas regiões da América, nós temos também festas parecidas, e no Brasil a festa do carnaval parece ter assumido a proporção ainda maior, porque além dos tradicionais três dias, nós temos quase que mais de uma semana em dias de festas, e até depois da Carta-feira de Cinzas, algumas festividades, sem falar aqui em Salvador, e em outras regiões, festas que acontecem antes, antecedendo e anunciando o carnaval. Aqui em Salvador são famosas as festas de lavagem, que iniciam e que antecipam a chegada do carnaval. É curioso essa expressão lavagem, parece que ele vai lavar a cidade, né? Que na verdade não consegue ficar lavada para o carnaval, em face dos excessos, daquele conglomerado de pessoas juntas, numa promiscuidade muitas vezes, na manifestação pública de fazer as suas necessidades no meio da rua, que por mais que a vigilância, a polícia e a fiscalização tentem dar conta até hoje, é impossível controlar e monitorar todas as pessoas, e nós vemos aí os efeitos dantexos, onde a cidade, mais tarde, fica por meses com o odofétido, com a imundice, que é impossível, milhões de pessoas, ou milhares de pessoas pulando, é impossível dar conta, e de imediato, dessa imundice e desses excessos, né? Aqui no Brasil, e não apenas as mensagens muito bem elaboradas da escola de samba do Rio de Janeiro, não obstante, às vezes, o excesso do exibicionismo do nu e dos corpos esculturais nus que são apresentados, mas não obstante isso, nós temos uma mensagem, às vezes, artística admirável, uma música muito bem feita, às vezes, letras muito bem elaboradas, né? O desfile das escolas de samba, a arte artesanal, que faz, às vezes, os carros alegóricos, estátuas, esculturas, dignas de uma obra-prima de arte, admirável, e aqui em Salvador, nós temos os famosos movimentos de carnaval, que estão vinculados à movimentação dos trios elétricos, que, de alguma sorte, também descaracterizou um pouco a proposta original e essencial do carnaval, pelo menos, os carnavais antigos, populares, que era o divertimento em clubes, o divertimento em bairros, o divertimento de pessoas que iam brincar, que iam confraternizar, para, naturalmente, ao invés da dança, da confraternização, do diálogo, e até do enamoramento juvenil, nós temos aí uma festa em que um conglomerado de pessoas gritam, e gritam, e pulam, e em alguns momentos se agridem, e se permitem os excessos de toda sorte, naturalmente que incitando, ou sendo incitadas pela violência, pela agressividade, e pelos excessos das bebidas alcoólicas, da droga e do sexo descontrolado. Muitas vezes, nesses movimentos coletivos, onde há uma promiscuidade imensa, e uma coletividade muito grande, porque é um conglomerado de milhões de pessoas, a pessoa em grupos se sente estimulada à malícia, aos desejos inconfessáveis, àquilo que ela reprimiu, e que ela controlou e administrou durante todo o ano, e agora ela se permite para aliviar suas tensões, lamentavelmente gerando outras tensões e outros conflitos, nós vemos tudo isso acontecendo no carnaval. Naturalmente que o espiritismo não tem uma censura frontal a respeito do carnaval. Nos códigos espíritas não existe nenhum tipo de proibição do indivíduo ir ao carnaval, até porque o espiritismo não é uma doutrina dogmática, que proíbe, que estabelece regras de moralismo. O espiritismo apresenta leis morais da vida, que regem o nosso cosmo, e que nos ensina aquilo que é mais saudável para que a gente possa ser feliz na Terra, mas não impõe e não exige determinado tipo de postura ou conduta da vida privada, deixando a cada qual e a sua consciência pessoal fazer o que lhe aprovê, fazer o que julgar melhor, de melhor e necessário. O espiritismo, portanto, oferece-nos o melhor, expõe sem impor. E oferece-nos, naturalmente, diretrizes para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente possa ser feliz. Ser feliz e se divertir não é contrário às propostas do espiritismo. Portanto, não há nenhuma proibição do espírita ir para o carnaval, não é isso. Não há nenhum tipo de... mas também não há uma recomendação que o espiritismo faça, oferecendo a visão de que o carnaval é necessariamente um festejo saudável, moral, social, financeira e espiritualmente. Se o espiritismo não proíbe nada, também não tem nada a favor em relação ao carnaval, deixando que a cada um, naturalmente, possa ter o seu papel de desempenhar aquilo que julgue necessário, e naturalmente oferecendo a reforma íntima e o melhoramento moral, mas deixando a cada um o trabalho pessoal de ir e de trabalhar-se moralmente de acordo com as suas resistências, de acordo com os seus limites. Nos ensina o caminho, mas nos deixa, de acordo com as nossas resistências emocionais, os nossos limites psicológicos, chegar lá, de acordo com as nossas também necessidades. Então o espiritismo tem esse arsenal, para dizer, para todos nós, que o espiritismo é favorável também ao divertimento. Allan Kardec, em A Lei do Trabalho, estabelece a necessidade do homem trabalhar como mola propulsora do progresso, o trabalho como sendo toda ação digna, toda ação que fomente o progresso, é trabalho, não apenas ação remunerada, mas diz ainda Os Bons Espíritos que dentro da Lei do Trabalho há também a necessidade do repouso. Nesse repouso há naturalmente o divertimento, o espairecimento. O espírito Marco Prisco, através de Divaldo Franco, certa vez escreveu que o repouso não é apenas ficar ocioso e não fazer nada, mas também mudar de atividade. Nós estamos em uma atividade estafante, mudamos. Lemos um livro, assistimos um bom filme, ouvimos uma boa música, escrevemos um texto edificante, mudamos de ritmo. Então, a mente que trabalha em ritmo e que se cansa numa monotonia de um ritmo só, ao mudar de ritmo e de situação, ela melhora e repousa, descarrega tensões. Então, o Carnaval merece a nossa reflexão. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, escreveu oportunamente uma obra que fala de uma saga que acontece em 1968, no Rio de Janeiro, na época do Carnaval do Rio de Janeiro, dessa época, que era até menos acelerado do que é hoje, em que aparece o espírito Filomeno de Miranda, fazendo parte da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é o líder da equipe, e que, em face da prece de uma mãe, cuja filha havia sido internada em um manicômio, um antigo nosocômio, ela ora num período de Carnaval, e a equipe de Dr. Bezerra atende a prece para ajudá-la naquele momento, descendo a Psicosfera da Terra. O trama inicial da obra é esse, e a partir desse trama, o espírito Filomeno de Miranda traz-nos também, no meio do caminho, os casos que eles atendem quando estão na Psicosfera da Terra, em época de Carnaval no Rio de Janeiro, e às vezes tem que passar pelas regiões do Carnaval. Que estão acontecendo o Carnaval, que está acontecendo o Carnaval no Rio de Janeiro, naturalmente que atendendo alguns casos de pessoas necessitadas, que estão sofrendo, ou que estão com alguma necessidade de auxílio espiritual, nessa época do Carnaval. E o espírito Filomeno de Miranda narra e nos traz a ideia da Psicosfera da região, na época, da Psicosfera mental, produzida e alimentada pelas mentes dos encarnados, produzindo essa atmosfera no Rio de Janeiro. É algo que nos faz pensar e refletir. Algumas pessoas vão dizer, o que é que tem de mais no Carnaval? O que é que tem de mais? Não é o Carnaval que tem de mais ou de menos. Não é o problema da festa do Carnaval, mas o que nós fizemos no Carnaval, é que faz o Carnaval ser o que é. É óbvio que não podemos negar, e a doutrina espírita se explica, que um conglomerado de pessoas pensando no bem, agindo no bem, fazendo o bem, falando o bem, nos contamina. E a gente fica contaminado com o bem e com a harmonia. Por outro lado, um conglomerado de pessoas, na sua maioria, pensando no vício, na agressividade, na violência que deve descarregar nesse ano, e por essa razão passa o ano inteiro em academias para musculação, a fim de agora demonstrar sua força, em brigas, às vezes covardes, em violência inclusive contra a mulher, no uso de drogas, no uso de tóxico, no descarregar as frustrações do ano inteiro, gerando mais conflitos, nos relacionamentos tumultuados, nas crises domésticas e conjugais, em função de dramas conjugais e extraconjugais que acontecem na época do Carnaval, na gravidez indesejada, nos abortos que são cometidos nessa época, na violência em geral, nas doenças infectocontagiosas, nos problemas de saúde que são gerados, nas viroses, graças à promiscuidade, e viroses essas que se espalham depois para outras populações, não apenas para a população nativa que albergou o Carnaval, mas para outras populações, então temos uma série de coisas. Mas o Espiritismo vai dizer mais. Vai dizer, através da obra de Filomeno de Miranda, que reafirma o conceito fluídico de vibrações que Kardec já havia estudado, que é no Carnaval, como em outros locais, em outros grupamentos, nós temos um grupo de pessoas, não apenas fisicamente, mas temos o psiquismo de pessoas pensando e vibrando em uma mesma faixa, dando alimentação a espíritos viciosos e viciados que se aproveitam desse ensejo para tentar perturbar as criaturas humanas, para tentar envolvê-las. Não temos nada especificamente contra o Carnaval, até porque o Carnaval não é um ser que vive, não é um ser vivente real, não é uma entidade que vive. O Carnaval, na verdade, é constituído de pessoas, são as pessoas. Mas da mesma forma que se nós formos a um local de paz e sentimos o bem-estar, nós vamos a um local de promiscuidade, se a gente, por exemplo, entrar num prostíbulo, onde o sexo e a droga medram de uma maneira desordenada, é óbvio que vamos sentir ali a atmosfera. E se temos alguma tendência naquela área, podemos nos contaminar. Pelo menos nos sentimos excitados, estimulados, tentados. É isso que acontece. Vejamos de uma maneira muito simples um exemplo para ilustrar. Nós já estamos numa rua, vemos uma violência, alguém sendo violento com outra pessoa. Sentimos indignação, um sentimento de injustiça. E quando vamos intervir, nós intervimos de tal forma que não sabemos controlar as nossas emoções. E quando fazemos, a pessoa reage de lá, nós não conseguimos manter a paz e reagimos de cá. E naturalmente estamos também apelando para a violência, para a agressividade. Porque não sabemos controlar as nossas emoções. Nos contaminamos com aquela violência. Quantas vezes num filme, a gente se contamina numa mensagem do filme. Isso não quer dizer que a gente está estabelecendo aqui a necessidade de uma conduta alienada, onde o indivíduo não vai agora viver em sociedade. Não é isso. Mas é óbvio que num conglomerado de pessoas, onde a maioria há felizes exceções, é claro. Mas a maioria está vibrando em uma faixa. É natural que quando nós vamos para esse momento, nós mergulhamos nessa faixa. E naturalmente que, como diz Joana de Ângeles, em uma bela mensagem, ela diz não tenhas a presunção de se achar tão puro que não te possas contaminar. Não tenhas a presunção de te achar tão puro que não possa contaminar. É óbvio que a gente pode ir, e há muitas pessoas que vão às festas do carnaval, se divertir, brincar em família, se alegrar, esparecer, realizar a sua catarse, a sua liberação, como asseveram alguns psicoterapeutas, a necessidade de jogar para fora os seus conflitos, de se liberar. Mas não podemos negar que, ao emergir nesse oceano de predomínio ainda, as tensões e as vibrações mais pesadas, é natural que ninguém pode garantir que nós não possamos nos contaminar ou não sermos vítimas indiretas de algum drama, de alguma situação desnecessária, por causa da nossa opção de estarmos naquele local. Porque nós somos antenas, médios ostensivos ou não, que estamos sintonizando. E é natural que sintamos o mal-estar ou o bem-estar de determinada psicosfera. Conforme nós dissemos e nós dizemos comumente, se a gente entra num local onde há dejetos e lixo, nós sentimos o cheiro. Não necessariamente a gente vai pegar o lixo, ou vai se contaminar com o lixo, mas o cheiro é impossível de não sentir. Então, quando a gente emerge nessa psicosfera, talvez a gente consiga até manter o equilíbrio, mas não podemos negar que saímos sentindo cheiro, entre aspas. Saímos com a impressão, com a atmosfera natural. Se a gente assiste um filme de violência, a gente sai um pouco impactado e até voltar ao normal. Se a gente assiste um filme de sexo explícito, aquelas mensagens de imagem, aquelas imagens mentais, também nos afetam, fazem repercussão. Nós somos sensíveis a isso. Então é óbvio que o bom senso deve viger na criatura diante desse ensejo de participar de festas de carnaval, como em outro tipo de aglomeração ou de evento cultural. Porquanto, Filomeno de Miranda vai dizer mais. Vai dizer que na época de carnaval, os indivíduos que às vezes estão neurotizados, estressados, tensos, pressionados com as cargas naturais da vida, os estímulos psicossociais, socioeconômicos, as pressões do mercado de trabalho, ambientais, profissionais, esse indivíduo no momento do carnaval relaxa e tem a necessidade de relaxar a tensão, mas a sua mente fica tão ansiosa e diante dos estímulos que acontecem que ela começa a desejar e alimentar a ideia de que pode viver tudo, que pode se entregar ao máximo de prazer, afinal, são alguns dias apenas. Então a sua mente se abre para essa necessidade de vivenciar os prazeres, a exaustão e se permitir tudo, inclusive coisas que ele nunca se permitiu naquele momento do carnaval. Filomeno de Miranda diz que essa mente se abre e esse contexto naturalmente ajuda muito e facilita muito os processos obsessivos, as influências espirituais negativas nessa época do ano, em que entidades se vinculam para se alimentar dessa nutrição psíquica que nós oferecemos em face dessa psicosfera. E algumas pessoas vão me dizer, ah, mas eu tenho necessidade de descarregar as tensões, eu tenho necessidade de me divertir. Não é válido? É válido. É válido. Mas é válido também pensar que da mesma forma que eu tenho necessidade de me divertir no carnaval, eu posso reunir um grupo de amigos, amigos com os quais eu simpatizo, e fazer a minha festa, e dançar, e cantar, e curtir, e conversar, se for o caso. Os religiosos costumam fazer nessa época retiros, principalmente os católicos e os protestantes, fazem retiros espirituais, grupos de estudo bíblico, reuniões espirituais, evangélicas, reuniões cristãs, onde eles debatem. Os espíritas também têm eventos, têm festas, têm eventos, e até festividades com fraternizações envolvendo a juventude, porque quase sempre o carnaval afeta negativamente as mentes jovens, as mentes juvenis, que inclusive é o objetivo, o objeto principal do mercado carnavalesco, para alcançar essas mentes despreparadas ainda, ansiosas, cheias de adrenalina e de hormônios, em pleno vigor da puberdade e da sexualidade, para se entregar aos prazeres. É esse nicho, é essa fatia da sociedade, sobre a qual os olhares dos indivíduos interessados em promover o carnaval, se direcionam para, naturalmente, a venda do carnaval, a venda do acesso ao carnaval. Essas mentes jovens. Então os espíritas também fazem eventos nessa época para reflexão, para o debate de temas, para discussão, para o divertir-se também, para o brincar ou se alegrar nessa época, naturalmente que, fortalecendo os espíritos e a mentalidade da juventude, porque há muita ilusão no carnaval. Nós acabamos de comentar uma mensagem, ler, aliás, uma mensagem de Emmanuel, e há muita ilusão no carnaval. Se diz que o carnaval gera empregos, empregos temporários, empregos daqueles dias, daqueles poucos dias em que a pessoa não ganha, pelo menos a população necessitada, o vendedor ambulante, o necessitado mesmo, a pessoa não ganha o suficiente para dar conta de si mesmo, ademais, às vezes, ela ganha e gasta ali mesmo, nos excessos de toda sorte, acaba consumindo ali mesmo, boa parte daquilo que ganhou, que afinal não é significativo para dar conta dele do resto do ano, muito pelo contrário, as pessoas que ficam, naturalmente que, nessa conjuntura, quase sempre não ganham tanto assim, pelo menos, os necessitados, os vendedores ambulantes. Por outro lado, nós vemos os roubos, as pessoas que furtam, chamados abadás, os ingressos, a violência urbana que é favorecida por conta disso, pessoas nesse período, que não tem um poder aquisitivo, assim tão significativo, pegam empréstimos, fazem dívidas, dívidas, às vezes, violentas e exorbitantes, que vão pesar no seu orçamento familiar, para comprar os abadás, para adquirir os acessos aos ingressos, e ficam, às vezes, comprometidas, famílias endividadas, em função disso, com dificuldades financeiras, além do que, outros trabalhadores, que nessa época não podem trabalhar, porque ficam impedidos de trabalhar, em função das festas do carnaval, os moradores dos locais do carnaval, especialmente aqui em Salvador, que ficam quase que sem dormir uma semana, impossibilitados, portanto, inclusive agredindo o direito dessas pessoas, de dormir em paz, pessoas que são doentes, às vezes, que estão ali, naquela localidade que acontece a jornada do carnaval, e ficam impossibilitados de ir e vir, de recorrer ao médico, de ir para o hospital, em função dessa época do ano. Então, muitos são prejudicados, inclusive financeiramente, por causa do carnaval, e os poucos trabalhadores que arranjam emprego, aquele emprego temporário, ou conseguem uma rentabilidade um pouco mais significativa naquele período, ou gastam logo depois muito rápido, ou gastam no período mesmo, ou, ainda assim, que consigam algum tipo de lucro, não é significativo o suficiente, se nós pensarmos nos malefícios, e nos prejuízos, que as festas carnavalescas ensejam em nossa sociedade. Mas quais são os grandes beneficiados, então, do carnaval? Os grandes executivos. As pessoas que estão na liderança dos movimentos do nosso país, em alguns casos, que lideram alguns bolsões da nossa sociedade. Esses grandes homens executivos, os grandes empresários, alguns dos quais estão vinculados ao colarinho branco, e naturalmente que estão aí envolvidos em parcerias com celebridades, e assim por diante, são esses que lucram, são esses que são muito beneficiados. Celebridades essas que também vão para o carnaval, para aparecer na mídia, para estar em evidência e destaque, para dar ibope, para continuar e destaque. É todo um jogo, toda uma troca de interesses, sem necessariamente respeito e consideração pela população em geral, principalmente pela população necessitada. É claro que há celebridades que são exceções e que vão também curtir, se divertir. É claro que há pessoas que são executivos, e são pessoas também de bem, pessoas também voltadas para o bem, bem-intencionadas, mas são exceções. De uma forma geral, em uma regra geral, são pessoas que estão voltadas para os seus interesses, é óbvio, e que estão voltadas apenas para oferir lucros, e esses são os grandes beneficiados. O que o Espiritismo vem trazer para nós, para agregar, em termos de conhecimento e de informação, é dizer que outras mentes contactam com a nossa mente nessa época do ano. E não apenas isso, não apenas a vinculação obsessiva, mas também hábitos e vícios morais que abrem espaço, e que mais tarde teremos muita dificuldade de nos libertar, pelo menos de uma maneira imediata, de uma maneira repentina, de uma maneira de chofre. Então, o carnaval tem todas essas características que merecem a nossa consideração, as nossas reflexões muito acuradas em torno dessa experiência. O problema do carnaval, como diz o médium Divaldo Franco, é a mesma problemática que nós temos no trânsito. Porque no trânsito, não basta eu dirigir bem, porque eu posso dirigir muito bem, mas não posso garantir que alguém vai bater no fundo do meu carro. No carnaval, a mesma coisa. Eu posso estar muito bem, mas eu estou mergulhado na atmosfera, na psicosfera, e não posso controlar o que é que vai acontecer, o que é que vem de lá, em relação à minha pessoa, à minha dignidade, à minha moral. Por exemplo, no livro que nós citamos, Nas Fronteiras da Loucura, há um caso especial, de um grupo de espíritas, dedicados ao bem, trabalhadores do Senhor, dedicados a um trabalho mediúnico, admirável, cujos frutos estavam dando, oferecendo atendimento a espíritos sofredores, e que geravam, é claro, antipatia em espíritos obsessores, espíritos ingratos, espíritos dedicados ao mal. E eles resolveram participar de um dia de carnaval, no Rio de Janeiro, e vão para as festas carnavalescas. E um indivíduo que estava presente, no local onde eles estavam, um indivíduo profundamente obsidiado, atormentado, embriagado por viciação alcoólica, foi tomado por uma entidade perversa, que muitas vezes envolve os alcoolizados. Os alcoolizados são muito mais suscetíveis de interferência espiritual negativa, porque dão essa alimentação psíquica aos desencarnados. E esse indivíduo obsidiado foi envolvido por uma entidade perversa, que era a adversária do grupo, e que utilizou-se daquele indivíduo para começar a seduzir, ou tentar e provocar, emocionalmente, sexualmente, uma senhora que fazia parte do grupo, que era casada com o doutrinador do grupo. Houve, então, uma celeuma, uma situação muito constrangedora, e o homem continuando tentando, no deboche sensual, etc. Uma situação muito embaraçada. Ele estava armado, e a entidade obsessora queria provocar uma reação dos outros indivíduos, que começaram a entrar numa espécie de irritabilidade, de revolta, a ponto de pensar, inclusive, entrar numa discussão com aquele homem, e o homem armado, e a estratégia da entidade era destruir aquele grupo numa tragédia, porque ele ia utilizar o homem através da sua irritabilidade, da sua irracionalidade, para disparar arma contra alguém ali, e ocasionar um crime. E houve toda uma celeuma, até que um espírito nobre que estava presente, um bem feito espiritual, e influenciou um dos participantes do grupo, um dos membros do grupo, que diz assim, sabe de uma coisa? Vamos sair daqui. Esse não é o nosso nível. Não é o nosso nível de identificação emocional. A gente pagar para ir numa festa dessa, ficar aqui, aguentar um sujeito como aquele, e ficar passando esse dessabor, esse constrangimento, e ter que tolerar tudo isso. Não, meus amigos, não é o nosso nível, não é a nossa proposta de identificação emocional. Vamos abandonar aqui, vamos nos reunir em casa, vamos fazer a nossa festa particular, etc., a nossa confraternização. E graças a uma medida dessa, quase não ocorria uma tragédia. O livro é rico de casos como esse. Um outro caso, uma menina, jovem, que passava, estava trabalhando, dedicada ao bem, ora a Deus e pede ajuda, antes de passar pela Avenida Presidente Vargas, e que daria na central do Brasil, passando por uma das vias que acontecia no Carnaval do Rio de Janeiro, ela passa, e ao passar, orando, dedicada ao bem, se não me falha a memória, católica, católica fervorosa, orando, e ela orando ali, naturalmente, que também merecedora de crédito, porque trabalhadora honesta, etc., fazia-se merecedora da Companhia dos Espíritos Bons. E ao sair do expediente do trabalho e fazer esse trajeto, um grupo de jovens cercou-a para uma... Vou utilizar uma expressão que é utilizada no livro, uma expressão da antiguidade, né? Antiga. Para uma curra, isso é, para um estupro coletivo. A jovem do interior, ingênua, sem malícia ainda, sem experiência da vida adulta, iria ser despedaçada e destruída ali para sempre, talvez, ela ora a Deus, se desespera, os jovens covardes, porque em grupo, talvez, isolado, um ou outro, não iria fazer nada com ela, mas o grupo, veja a coisa do grupo, o grupo acaba estimulando, né? E se sentiam estimulados para fazer isso. E os bons espíritos conseguiram pensar em uma estratégia emergencial. Foram até uma viatura policial, que estava passando por ali, a viatura não ia dobrar o lado no qual estava ela cercada pelos jovens. A viatura ia seguir de adiante, não dobrar, não virar. Até que um dos guardas, um dos policiais que era mais sensível ao mundo espiritual foi influenciado pela equipe de Doutor Bezerra de Menezes para virar. E ele diz assim, olha, vira ali. E ele diz, mas pra que virar? Não. Aliás, o guarda que estava dirigindo, Eu vou virar aqui. mas pra que? A gente nunca passa por aqui, a gente sempre fala, sei lá, deu na minha cabeça entrar por aqui, não sei porquê, mas deu na minha cabeça entrar por aqui. Quando ele vira, os faróis incidem, está a jovem, quase no momento fatal de ser totalmente destruída por aquele grupo de jovens. O grupo começa a se despeçar, os policiais os alcançam, o policial pergunta a jovem se quer prestar queixa na delegacia, ela diz, não, não quero complicação, só quero ir pra minha casa, etc. E graças à interferência espiritual, o próprio policial vai dizer, meu Deus, parece que o espírito soprou no meu ouvido pra eu virar aqui, eu nem estava pensando em virar para cá, as interferências espirituais. Algumas pessoas vão perguntar, e os guias espirituais não estão ajudando nessa época? Estão ajudando as pessoas que estão vinculadas a ele. Estão ajudando as pessoas que estão interessadas no bem, estão interessadas nos bons propósitos. Mas aquelas pessoas que escolhem os excessos, elas já escolheram as suas companhias com as quais elas se identificam. Já tem os seus guias, entre aspas, que são outros e que tem afinidade com elas. e os bons espíritos respeitam também a nossa escolha de ficar com aquela nuvem de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo, compatível com as nossas opiniões, com as nossas vinculações, com as nossas necessidades. Então esse é o cenário do carnaval. O carnaval é esse que o indivíduo que cultiva os excessos nesse período de festa, ele vai dormir, adormece, desdobra, e com a mente alimentando esse propósito, ele vai para os carnavais do mundo espiritual, que também os há, os possui. Os carnavais do mundo espiritual, de deboche, de insensatez, Divaldo Franco comenta que quando psicografou o livro Sexo e Obsessão, ele pôde visualizar a cena de uma paisagem que existe no mundo espiritual inferior, descrita no livro, paisagem chamada de uma cidade estranha ou cidade perversa, cidade essa, dedicada especialmente ao cultivo da pornografia, ao cultivo de excessos de toda sorte, e ele pôde visualizar aquelas cenas do mundo espiritual, do astral inferior, e ficou profundamente impactado com aquela visão, carros alegóricos, trios elétricos, onde os espíritos com formas avantajadas, deformadas, cultivando a pedofilia, debochando, alguns em formato de criança, para fazer alusão à pedofilia, aos excessos, ao sexo desregrado, e para naturalmente influenciar as mentes dos encarnados nessas imagens mentais perturbadoras. Então o indivíduo que cultiva essa paisagem, ele vai para os carnavais que existem no mundo espiritual também, nas regiões umbralinas da erraticidade inferior. Então não temos nada contra o carnaval. Não é o carnaval em si que é culpado, mas é a criatura que é responsável e que faz do carnaval esse excesso de paixões em desgoverno, esse tropéu acelerado de perturbações e de conflitos que poderiam ser evitadas. Então, nós sugeriríamos que faça aquele que quiser uma reflexão nesse período, que aproveite para recarregar suas baterias, recarregar suas forças, que realize os seus eventos, as suas festividades, que se divirta, mas tenha em mente não se comprometer com as perturbações morais, das quais nós podemos rir hoje para chorar depois muito tempo amanhã. É necessário, portanto, tudo um equilíbrio sadio, uma saudável situação de equilíbrio para que tenhamos paz e harmonia com o nosso mundo interior. ao invés de querermos apenas emoções e sensações agressivas e violentas, por que também não cultivar emoções finas? Desenvolver a nossa sensibilidade estética e ética para o belo, para o bom, para o divertimento nobre, e não apenas para o grito, para o pulo, para a agressividade, para os recessos de toda sorte. Portanto, naturalmente, essa é a nossa mensagem e fica aqui o nosso registro de reflexão que o Espiritismo propõe uma postura de saúde, uma postura de equilíbrio em qualquer evento e em qualquer momento da nossa vida, seja no Carnaval, seja fora do Carnaval, em outros ambientes, em outros momentos da nossa vida. Muita paz. Muita paz.